Bom dia meus amigos telespectadores, a época de São João chegou ao milho aí, amendoim já colheram, olha a mandioca que faz a farinha de todos que almoçam e gosta né da farinha de mandioca, quem que não gosta da farinha de mandioca? Olha mais milho aqui galera, e essa bateria é a monstra, é a da Aliexpress, vamos lá hoje ó, vamos lá naquele local lá, vamos sobrevoar tipo aquela torre, vamos lá naquela torre hoje, deixa eu tirar mais o brilho aqui que a gente já está de frente para o sol, e isso aí que tirou demais, aqui, vou botar o mancho para fora, olha isso galera, a organização da contração da galera aqui, é impecável, antes de a gente ir olha só, Eita, olha só o sol saindo, vamos subir a aeronave, e agora vamos lá, naquela torre lá ó, vamos aumentar o brilho agora, Vou botar para o lado aqui, para tirar, levar um pouco do sol, E vamos, É sem comparação galera, Essa bateria é a top, Vamos tirar mais o brilho, A gente pode ver que a gente já está em 700 e pouco, quase 800 metros e ainda está em 93% de bateria, Vamos lá fazer a volta naquela torre, e voltar, só para, Botar a vontade do voo, Olha isso, parece que vai abrir outra coisa aí, quando faz esses, Escavamento assim, parece que vai botar alguma fábrica, alguma coisa assim, viu galera, Vamos subir a aeronave, eita, olha isso, está vendo, Tem uma moto ali, não trabalhar, mas, hoje é dia de feira aqui na cidade, Aqui eu estou em um lugar mais baixo, Vamos subir mais um pouco, acima do telhado, é porque eu já travei ela nessa altitude aí, Agora a torre, Ele já viu já, Pera aí galera, pronto, já consertei, vamos lá, Chegamos na torre aqui, ó, vamos botar a lateral aqui, A gente dá uma virada na pulela, Se ele passou de 120 rápido agora, não foi? Olha aí, vamos girar a torre, Travado em 120, Que é o limite permitido pelos órgãos, Competente, E vamos de lateral agora, Pelo que eu estou vendo aí, a torre é bem mais alta que os 120 metros, viu, Não vou passar por dentro, que pode ter algum fio nela, Vamos passar ali, por aqui, Onde está aquele esgado ali, ela está para frente agora, Tem mais um quilômetro e pouco, Que a bateria ainda está em 87%, Como naquele raial lá, Eu quero ver se o lava-jato está aberto para eu dar um grau em pérola negra, Travado em 120, Que é o limite permitido pelos órgãos competentes, E olha que é casinha, tudo no meio do mato, Tá coisa boa, eu moro na roça, E aí a galera aí não para de trabalhar, A máquina já está comendo o centro desde 5 horas da manhã, Inclusive, Eu acho isso um absurdo, Se o cara botar um carro de som, Aí é poluição sonora, Mas quando eu ligo uma máquina de trabalho não é, E deixe nos comentários o que vocês acham disso, 5 horas da manhã aí, Os trabalhadores começam a pipocar as máquinas, Motosserra, roçadeira, Vamos baixar mais agora um pouco a aeronave, Chegamos aí no arraialzinho, Dessa vez um pouco a gente vai um pouco mais distante, A gente vai lá, A gente vai para cá, Tem um Aras aqui que eu queria mostrar a vocês, Será que ele consegue ir lá? Chegamos já no Aras, Vamos baixar mais a altitude da aeronave, Tá bom, A transmissão já não era mesmo, Porque aqui é mais baixo, Olha aí ó, Aqui também tudo é água ali, Aquela escorrego ali galera, Tem uma torre ali, Vamos botar lateralmente aqui, É uma torre e uma cerca, Sei lá, não estou enxergando não, Acordei agora também, Tem um amigo meu que trabalha aí, E aí é para amansar cavalo galera, Esses quadradinhos aí é para largar um cavalo aí, Para esticar as pernas sabe, E esses grandão aí, Para você dar uma esticada nele, Deixa eu ver se eles estão ali, Eles devem estar dormindo na hora dessa, Sinal do controle, Está mandando apontar para frente o equipamento, Mas ele está voltando, Vamos até, Olha lá a barragem lá galera, A barragem de abastecimento da cidade, Hoje a gente vai então, O limite da gente é lá, Vamos lá até a barragem, E olha o que é água aqui, Tome ali água, É os viachos ali ó, Esse deve estar gelado, Deixa eu subir um pouco a aeronave, Estou com o monte todo para frente, Ela travou, Voltou, Olha lá a barragem lá ó, Deixa eu subir aqui, Não marquei isso aqui, Para dar mais um reforço, Olha isso, E eu ia lá de carro, Eu filmava, Mas eu falei, Não, será que consegue ir lá na barragem, Então olha lá, Nós estamos lá na barragem já, Perto, Que a gente consegue ir quatro quilômetros né, Está sem vento, Transmissão do controle, É, O controle está dando umas travadas, Porque eu estou em um lugar bem baixo aqui, E lá é, Já oscila sabe, Atravessar a pista aqui, Olha lá, Dá para ver um pedacinho na barragem né, Vamos subir mais uns 100, Está pedindo para posicionar a antena, Mas lembrando que ele está gravando no drone também tá, É, Travou aqui, Vamos dar o go home, Para ver se ele volta, Se quer a nave não encontrada, Isso é normal, Eu vou dar uma pausa aqui, Para ele retornar, Reconheceu, O ponto ele veio, Já está voltando a base, E ainda sem transmissão de vídeo, Daqui a pouco ela volta, Quando ela pegar, Uma parte onde ele veio, Do controle, Galera, Deu tilt a aeronave não encontrada, E agora, Sinal fraco do controle, Vamos ajustar as antenas, Em direção a aeronave, Travou lá na barragem, Vou dar uma pausa aqui, Para não ficar longo o vídeo, Pronto galera, Voltou a estática, Demorou um pouquinho, Para ela encontrar a aeronave, E agora está voltando para casa, Está pedindo para eu ajustar, O sinal da antena, Vou comprar um fio de cobre bom, E vou posicionar aqui, Entre as antenas dele, Aí está voltando, Está vendo, Vamos tentar girar a aeronave, Até subir a altitude, A gente encontrou a aeronave, Galera, Se você perder o sinal do controle, Você pode ficar despreocupado, Que ele não encontrar nada, Ele vem embora, Ele vem embora, Ele vem embora de onde ele decolou, Eu estou perto de casa já, Mas aí, Fica tenso, Você fica preocupado, Poxa, eu perdi minha aeronave, De trabalho, Olha a cidade lá, Olha a cidade lá galera, Breve a gente está voando para o lado de lá, Da roça para lá, Bonita é voltar de costa ainda, Estamos em 116 metros, Lembrando que o limite é 120, E eu tive que subir, Para pegar o sinal da aeronave, Mas você pode ficar despreocupado, Que ela volta, Tá? Ah, se ele ama aqui cara, Começou a gritar aqui ó, E motocelha rosada, Olha lá o rastro de água, Lá da barragem também, Deixa eu ficar de costa para o sol, A gente vai perder a beleza, Já está aqui em casa galera, Deixa eu vender esse motocelha aqui cara, Vamos baixar a aeronave agora, Olha lá onde é, Estão roçando ali a grama, Vamos pegar a aeronave agora, Descer ela, Um beijo, Um abraço,